Por que me descobriste no abandono? Com que tortura me arrancasse um beijo? Por que me incendiasse de desejo? Quando eu estava bem, morta de sono Com que mentira abriste meu segredo? De que romance antigo me roubaste? Com que raio de luz me iluminaste? Quando eu estava bem, morta de medo Por que não me deixaste adormecida? E me indicaste o mar com que navio? E me deixaste só com que saída? Por que desceste ao meu porão sombrio? Com que direito me ensinaste a vida? Quando eu estava bem, morta de frio Oh, meu Deus! 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 Cos glandular Sol borne o Rei Obrigado.